Estamos de volta, almoçou, tá preparando o seu rango, terça-feira né, pessoal dos restaurantes, galera que tá nos acompanhando agora, no carinho da audiência, com o televisor ligado, obrigado pela companhia de sempre, eu quero te fazer uma pergunta, você já percebeu que o preço do feijão está em queda? É o que dizem os especialistas, tá? A gente saiu discutindo esse assunto, eu já quero conversar com o Murilo Cardoso, porque a nossa equipe está em um supermercado e mostra a realidade pra gente, confirma isso, de fato caiu, eu sou apaixonado por feijão, o preto, o carioca, seja o que for, o que você tá percebendo aí na prática, Murilo? Caiu sim, viu Wagner, notícia boa para os consumidores, quem vem ao mercado já começa a perceber isso, porque 25% da saca do feijão já foi colhida aqui no Paraná, segundo o Deral, é uma safra boa, os consumidores já conseguem perceber inclusive essa queda na prática, você falou aí né Wagner, sobre gostar de feijão, eu também adoro, tem muitas receitas boas, o inverno tá chegando, fazer caldinho de feijão, ai meu Deus, tem o pessoal que gosta da feijoada também, vou até pedir pro Antônio mostrar aqui pra gente, já tá pertinho aqui do carrinho, mas tem uma promoção boa aqui ó, de R$ 7,99 por R$ 5,99, um feijão do tipo preto né, um feijão preto, isso também já impacta, vou conversar com o seu Dair, que ele é de presidente, mas está visitando a cidade de Cascavel, já colocou o feijão aqui no carrinho, seu Dair, percebeu aí essa queda no feijão? Tá bom, o preço do feijão aqui tá bom, e outras coisas também. Vi que o senhor já garantiu três pacotinhos aí, já dá diferença lá no orçamento final? Ah, já, já dá pra uma sobrevivência maior né? Não pode faltar todo dia feijão no prato. Não, não pode faltar nunca, e num preço desse aí tem que garantir mesmo. Inclusive, como eu falei, o senhor é de presidente prudente, lá até o senhor também encontrou um feijãozinho até mais barato que esse valor né? Mais barato, eu encontrei o feijão rosinha a R$ 5,00, mas agora eu fiquei sabendo que ele já deu uma altinha, mas ainda o preço aqui ainda tá bom viu? Aí vale a pena levar pra casa. O pessoal, é como eu falei né Wagner, nesse tempo frio, não pode faltar feijão no prato, ainda mais se tiver outras receitas como a tradicional feijoada, tem feijão tropeiro, falei do caldinho de feijão. Eu inclusive Wagner, já o pessoal aí que me acompanha nas redes sociais sabe, eu não como carne, então eu faço um hambúrguer de feijão com couve. Cara, é maravilhoso Wagner, e ó, pra aproveitar com esse feijãozinho preto, o valor fica bom demais. Inclusive, eu quero aproveitar, falando nisso, o senhor Dair é irmão do senhor Cláudio, o senhor Cláudio já encontrou o Valdinei, inclusive, por aí no mercado, e também é fã do Wagner e do Valdinei, do pessoal da RIC, né senhor Cláudio? Tá, e manda um abraço pro Wagner e pro Valdinei, beleza? Obrigado. O senhor Cláudio podia convidar a gente, inclusive, pra fazer um almoço esses dias que tem um feijãozinho mais barato, né senhor Cláudio? Não, o feijão... Tá garantido também, o gás também? Aproveitar que o gás ainda tá, né, oscilando em relação ao valor, mas o feijão tá mais barato, seja o valor, o feijão preto tá Wagner e também o feijão carioca e as outras opções, isso por conta dessa safra, como eu comentei, 25% já foi colhida aqui no Paraná, tem a expectativa desse grão, está bem positivo isso, claro que impacta aí no bolso dos consumidores, tanto também nas safras, mas também dos consumidores aí, pode levar feijão pra casa que, pelo menos isso, tá um pouquinho mais barato. É a lei da oferta e da procura, tem mais grão no mercado, automaticamente baixa o valor e a gente gosta de uma feijoada. Abraço pros nossos amigos, obrigado pela companhia de sempre, tô conversando com o Valdinei Rodrigues pelo celular aqui, ele acabou de fazer uma postagem lá no nosso Instagram, mostrando que está nos acompanhando, tá se recuperando, ele é parceiro, se rolar o convite pra uma feijoada, um feijãozinho tradicional, uma sopa de feijão, já que tá esfriando, a gente topa e vamos em peso, viu? 1 hora e 52 minutos.